Fala galera do Youtube, bom dia a todos, com vocês Valdely Juni mais um vídeo Pessoal, finalizei agora a televisão do nosso amigo André Luiz, lá do Itaiangá Deixou a televisão pra gente poder fazer o concerto Aí pessoal, olha o resultado agora da TV, perfeita, tá vendo? O interessante galera, que o nosso amigo André Luiz, assim que deu o defeito, ele nos chamou Olha só, não tem nenhuma mancha, quando aquele que tá queimado ou tá rachado, aqui fica uma mancha Percebam que não tem, a imagem tá igual de original Então é aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos O que vai fazer a diferença na qualidade da sua imagem É quando o defeito iniciar, você não ligar mais a televisão Só que o cliente, ele tende a querer usar até acabar E aí você acaba danificando a ponto de não ter como a sua imagem ficar 100% devido ao acrílico, beleza? Mas tá aí ó, muito obrigado nosso amigo André Luiz, lá do Itaiangá Por ter confiado no nosso trabalho, fui na residência dele ontem, buscar a TV E hoje, vou ter o prazer de levar pra ele a televisão funcionando 100% Qualidade da imagem, nota 10, tá? E fica a dica pra vocês aí que estão assistindo os vídeos, tá? Deu o defeito, já leva pro concerto Em hipótese nenhuma, ligar mais a televisão, beleza? Porque danificando o acrílico É impossível deixar a sua imagem 100% Você não vai perder a TV Mas fica complicado realmente, tá? Mas olha Serviço bem realizado Eu fico muito feliz quando eu vejo que o acrílico não danifica E a imagem fica assim ó, perfeita Eu só não vou botar um... Um sinal da antena por conta do... De direitos autorais, tá? Senão eu botaria um canal qualquer aqui Mas tá aí, funcionando perfeito Modelo da TV O N43NU7100 Beleza? Então galera, espero ter ajudado Forte abraço Você que é do Rio de Janeiro Que quiser fazer igual o nosso amigo É só entrar em contato conosco Vou deixar meu telefone na descrição do vídeo Então um forte abraço E até o próximo vídeo